Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Como seria ser imortal? E ó, já peço desculpa pra vocês desde já, porque eu não vi se vocês colocaram que queriam ou não assistir esse vídeo, mas eu achei muito interessante esse assunto, então eu quis trazer por minha conta própria mesmo, tá ligado? Estarei vendo com vocês agora naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as minhas reações. Eu já vi o primeiro vídeo desse cara e já curti pra um caramba, gostei demais aqui a forma que ele apresenta, então por isso estou trazendo novamente aqui um dos vídeos dele aqui no canal e ainda vai ter outro, não sei se nessa semana ainda ou na outra, de qualquer forma eu estou trazendo aqui pra vocês agora. Então só bora acompanhar pra ver o que ele estará falando a respeito dessa questão de como seria ser imortal e eu meio que já tenho mais ou menos uma opinião, mas não é aquela opinião super formada, mas enfim, eu tenho mais ou menos aqui uma opinião, mas bora ver o que eu penso baixo com o que ele falará nesse vídeo aqui, beleza? Com certeza! Mas antes, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reites, a poderosa Black Shark está ali em cima, pegue e beija à vontade, continuem me dando visualizações e aproveita pra nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! E sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu! É verdade! Em algum momento da sua jornada, você aprendeu que a cada dia que passa, nós estamos mais próximos do nosso fim. É verdade! Os dias parecem longos, mas os anos são curtos. A sensação é a de que você não vai ter tempo suficiente para fazer tudo o que você tem vontade. Viajar, conhecer todos os países do mundo, aprender todas as línguas ou descobrir por conta própria todos os segredos do universo. No fundo, você está com aquela sensação de que se você fosse imortal, você teria tempo suficiente para realizar todos os seus sonhos. É engraçado falar, se você fosse imortal, você teria tempo suficiente. Basicamente, se você é o imortal, você nunca vai morrer. Então, o tempo já não se aplica a você nem na sua aparência e nem no tempo propriamente dito. Mas, realmente, eu entendi o que ele quis dizer, mas já é uma parada muito interessante mesmo de se pensar. Porque, cara, tudo que ele já falou nesse iniciozinho aqui é mais ou menos o que eu sinto hoje, sabe? Tem coisas que eu estou sentindo hoje, tipo, dores que eu não sentia há, cara, um ano. Tá ligado? Há um ano atrás tem dores que eu não sentia há um ano atrás que hoje eu estou sentindo, tá ligado? Eu tinha 36 anos no ano passado, esse ano eu estou com 37 e já estou com uma dor aqui, no caso, por exemplo, desse lado aqui do meu cotovelo. Coisa que eu não... Acabei desligando aqui, foi mal. Coisa que eu não sentia, tá ligado? Eu sentia mais aqui por causa dos exercícios, mas era pouca. Agora parece que aumentou a dor aqui e aqui também criou uma dor nova, tá ligado? Os joelhos também já não são a mesma coisa, ou seja, eu estou ficando velho. É inegável isso, assim como vocês também estão ficando velhos. Então, realmente, dá aquela sensação, ainda mais quando você está, de repente, trabalhando pra caramba e você trabalha mais e vê pouco daquilo que você está trabalhando, tá ligado? Do fruto daquilo que você trabalha, você não está vendo tanto fruto daquilo que você gostaria de fazer. Tipo, ah, eu queria... Eu estou trabalhando, beleza, mas eu queria do dinheiro desse trabalho conseguir sair, conseguir viajar, conseguir fazer um monte de coisa e tal, junto com a minha família, pá, não é o meu caso, tá ligado? Ele falou... Esse iniciozinho aqui dele já me pegou, tá ligado? Já me pegou. Mas eu fico me perguntando, caraca, realmente, se a gente fosse... Se a gente fosse imortal, tá ligado? Literalmente, a gente não morresse por nada. Podia acontecer qualquer coisa, tipo, jogasse uma bomba na gente. A gente fosse, tipo, o efeito de dead point regenerasse, tipo, a nível absurdo, tá ligado? E, enfim, não morre mais. Cara, é surreal pensar nisso. Mas vamos lá, deixa eu ver o que ele vai falar mais aqui. Só esse iniciozinho aqui já me pegou, mano. Vamos lá. Até que um dia você percebe que os seus amigos estão envelhecendo mais do que você. Por algum motivo, você parou no tempo. Você não se olha mais no espelho e nota marcas de envelhecimento natural. Você não fica doente. E isso te deixa confuso. Mas tudo fica ainda mais confuso quando você, ao sofrer um acidente que era pra ser fatal, sai completamente ileso. É quando você se depara que talvez o seu maior sonho se tornou realidade por algum motivo. Você agora é imortal. E a morte é simplesmente impossível pra você. A princípio, isso tudo pode parecer um sonho. E a sua ideia é comemorar e fazer coisas que nenhum ser humano fez na Terra. Mas você ainda tem um longo caminho pela frente. E esse é o futuro da sua vida. Cinco anos. Nos seus cinco primeiros anos de imortalidade, o tempo já não é mais um problema. Você nunca vai ficar sem tempo pra fazer alguma coisa. Você começa séries, livros, filmes, aprende línguas novas, porque você sabe que vai ter tempo pra tudo. Até o seu trabalho se torna mais leve. Você sabe que não precisa pressar sua viagem ao mundo pra caber nos próximos anos, porque você tem toda a vida pela frente. Dez anos. Não há nem pressa pra formar uma família ou chegar ao emprego dos seus sonhos. Há tempo pra isso. Tempo o suficiente. A vida se torna até mais leve sem a pressão de realizar tudo em tão pouco tempo. A imortalidade parece uma bênção pra você. Você forma sua vida no seu próprio tempo, e isso é uma das coisas mais valiosas que a imortalidade te deu. E falando em formar a sua vida, o vestibular 2023 da FIAP já está chegando. Com as inscrições acontecendo até o dia 27 de julho. Já passou. A FIAP e a Lura são parceiras, e a Lura vocês já conhecem há muito tempo. Já lembro, já ouviu falar. As duas juntas formam o maior ecossistema tech e dev do Brasil. O ensino na FIAP é daquele jeito diferenciado que quem já conhece a Lura gosta. Você coloca a mão na massa e faz projetos reais propostos pelas maiores empresas do Brasil e do mundo. E isso é perfeito pra quem quer se conectar às tendências do momento através de um ensino que acompanha o mundo em que ele está inserido. A graduação FIAP pode ser feita tanto presencial quanto online, e você pode fazer onde preferir. Pra saber mais sobre como se inscrever no vestibular da FIAP pra seguir uma carreira em uma das áreas com mais demanda no mercado hoje, clica no link aqui da descrição. As inscrições vão até o dia 27 de julho, o vestibular acontece no dia 29, e as turmas começam em agosto, então não demore. Mas caso você esteja assistindo esse vídeo do futuro, a FIAP tem duas turmas por ano, então você pode clicar no link aqui na descrição pra saber mais mesmo assim. Mas agora de volta ao que vai acontecer com você imortal. 50 anos. Cara, antes dele falar desses 50 anos, eu já pensei numa coisa aqui que vocês também provavelmente já pensaram, ou se não pensaram, já viram e não lembraram. Vamos lá, beleza, eu sou imortal. Só eu sou imortal. O problema de de repente só você ser imortal e não ter uma outra pessoa que é igual a você, é justamente você, nos primeiros anos, tipo 5 anos, talvez 10 anos depois, você ver que realmente você teve tempo pra poder realizar aquilo que você queria realizar com mais tranquilidade, com mais leveza, né? Sem aquela pressão, talvez até uma pressão social de caraca, esse cara não casou, esse cara não conseguiu, esse cara não comprou, esse cara não consumiu, esse cara não fez isso, caraca, você não tá mais preocupado com isso de repente dentro desses 10 anos. Mas 50 anos depois, vamos supor, a minha esposa tá aqui comigo, linda, maravilhosa, tá ligado? Ela tem 36 anos, meu filho lindo, maravilhoso, tá aqui também, 3 aninhos de idade, daqui a pouco eu tô fazendo 4 anos, em janeiro agora, no dia 10, tá ligado? E daqui a 50 anos, eu vou ficar com a mesma aparência que eu tô agora, e o meu filho Guilherme, ele vai tá com a aparência como se fosse meu avô ou meu pai. E a minha esposa, muito provavelmente, vai tá como se fosse minha avó ou vai ter partido. O brabo de você, de repente, ser imortal, se você fosse o único imortal, por assim dizer, né? Nos padrões que a gente vê aqui no planeta Terra, tipo, você não morre por nada, tá ligado? Não acontece nada contigo, nenhuma doença, nada que façam contra você, você vai morrer. Você vai ser o único, a única pessoa que você conhece praticamente nesse planeta, porque todos aqueles que cresceram com você, que de repente tiveram uma, compartilharam a vida com você de alguma forma, seja no trabalho, seja no colégio, seja no relacionamento, seja na família, todo mundo vai ter partido e só vai ficar você, imagina, mano, tá ligado? Eu me lembro, cara, eu esqueci o nome da série, mano, não me esqueci o nome da série. Mas tem uma série que eu assisti, eu acho que ela tem duas temporadas. É uma parada que eles fazem num laboratório aí que a pessoa, quando ela injeta nela, não sei se é um vírus, ou sei lá que merda que é, que a pessoa, ela fica imortal. Ou seja, se ela não sofrer nenhum acidente grave, nenhuma doença mata ela, ela continua com a mesma aparência, ela fica há anos. Tem um cara que, um dos caras que é um dos imortais, né, nessa série, que ele foi preso num lugar, tipo um, sei lá, um poço, vamos botar assim um poço, mas um poço grande para um cacete, tá ligado? E ali dentro tava cheio de ratazana, tá caro ele ali. O cara ficou literalmente 30 anos ali dentro. Quando tiraram a tampa, todas as ratazanas já tinham morrido, ele tinha comido alguns, acredito eu. E o cara tava da mesma forma, sem arranhão, nada, tipo, pleno, tranquilaço, tá ligado? Só que aí chegou uma outra pessoa, cortou a cabeça dele e bum, morreu. Ou seja, você é imortal, no caso, nessa série, eu esqueci o nome dessa série. Se vocês, de repente, souberem que série é, com essa pequena descrição que eu dei, bota nos comentários que eu até queria reassistir, que eu achei bem da hora. Só que já tem um tempinho que eu assisti. Só que nessa série, eles são imortais, desde que não sofram nenhum acidente grave ou algo do tipo. E por isso que eu tô fazendo esse, entre aspas, imortal aqui. Se não sofrer nenhum desses danos, tu fica vivendo pra sempre, praticamente, tá ligado? Então você, né, tem ainda o risco de morrer, mas, né, se você for cuidadoso, você não vai morrer. É um negócio meio louco, mas é mais ou menos isso. Então, e ainda tem também, a gente pode lembrar também daquela animação do Invencível, né? Que eles têm aquela filosofia que lá, em Viltron, todos os habitantes de lá, eles têm uma longevidade muito maior do que um ser humano. Ou seja, o Mark, que é o protagonista do Invencível, que é vencível para um cacete, né? Moleque com 17 anos. Quando ele parecer ter 30 anos, todo mundo já vai ter morrido. Ou seja, vai passar 100, 200 anos, o moleque ainda vai estar com a aparência de como alguém que ainda vai fazer 30 anos. O cara não é imortal. Mas, ao mesmo tempo, faz a gente pensar, caraca, mano, o cara vai continuar com a mesma aparência. Praticamente, todo mundo que ele conhece ou conhece, ele já vai ter morrido. Cara, é um negócio, assim, que deixa a gente viajando na maionese. Como é que seria isso, tá ligado? É verdade. Eventualmente, os seus amigos e familiares começam a envelhecer. Mas isso é algo natural que muitas pessoas passam na vida. Em alguns momentos, você se pega sentindo algumas emoções estranhas. Mas nada que um ser humano não tenha vivido e sobrevivido. Você vê a tecnologia avançar. Inteligências artificiais conseguindo fazer coisas incríveis que deixariam coisas como chat e GPT na pré-história. Nesse ponto da história, a humanidade já chegou até Marte e você até assistiu ao vivo a transmissão dos primeiros passos que os seres humanos deram no planeta vermelho. Você se lembra que talvez foi assim que os seus avós se sentiram quando testemunharam os primeiros passos da Lua. 100 anos. Você está vendo a ciência chegar até um ponto nunca visto antes. Doenças que nem imaginava-se ter cura, agora são curadas em uma visita rápida ao pronto-socorro. A física finalmente começou a responder algumas das perguntas que duraram décadas. A gravitação quântica agora é matéria de faculdade. Paradoxos foram resolvidos. A mecânica quântica não é mais um motivo de espanto entre físicos e filósofos. Todo dia você acorda com mais fome de conhecimento. Não existe tempo. Não existe pressa. Você sabe que se existe alguma coisa pra fazer, você tem tempo pra ela. Mas os seus familiares e amigos estão se despedindo aos poucos, um por um. Todos os rostos familiares que acompanharam o seu desenvolvimento pessoal e intelectual estão virando apenas memórias na sua lista de contatos cada vez mais inativa do celular. Eles até prolongaram a vida mais do que seres humanos no passado devido aos avanços da medicina, mas eles não conseguiram alcançar a imortalidade como você. Pela primeira vez você se depara com o lado ruim de ser um imortal e até se questiona se a dor causada pela imortalidade é um preço justo. 150 anos. A sensação de solidão te consome quando você se torna o ser humano mais velho de todos. Você viveu em um tempo que mais ninguém daquela época estava vivo. Me lembrei também do Wolverine, né? Que também tem mais ou menos o que eu falei dos Viltrumitas lá do Imortal, né? Basicamente a mesma coisa, mas só que ele viveu menos, mas, pô, menos assim, né? Você se lembra das guerras e o que causou elas. Mas você vê todo mundo repetindo os mesmos erros do passado e gerando novas guerras. O aquecimento global chegou a um ponto extremo e você está vendo crises climáticas, políticas e ambientais acontecerem ao redor do mundo. Mesmo vivendo em um país de primeiro mundo, você sofre as consequências diretamente. Se mudar por causa de eventos climáticos extremos virou parte da sua rotina. Parece que nenhum ponto da Terra está salvo de chuva demais ou de secas desastrosas. O nível do mar subiu por causa das calotas polares que derreteram e está alterando os territórios. Com isso, uma crise de refugiados vira problema do mundo inteiro. É comum ouvir países entrando em conflitos para resolver crises territoriais, energéticas e sociais como a fome e a falta de água. Você se pergunta como nós chegamos nesse ponto com tanto tempo para se preparar. 500 anos. O avanço tecnológico está a todo vapor e palavras como crise energética viraram manchetes de museus. É notícia no mundo inteiro quando anunciam que chegamos à escala 1 de Kardashev e energia não vai mais ser um problema. Mas habitar outros planetas ainda está fora de cogitação. Embora agora a humanidade tenha uma colônia permanente na Lua e Marte, com a maior parte de pesquisadores e militares, Marte ainda é muito diferente da Terra para ter uma grande população. 800 anos. Nossa. A população foi reduzida ao mínimo depois de todas as crises e problemas ambientais. Algumas regiões do planeta agora estão inabitáveis. Você tem um choque ao comparar a cultura que viveu séculos atrás para a nova forma que os humanos encontraram de seguir. Você consegue aprender mais sobre a cultura dos lugares? Você estuda a fundo a sociologia para entender que a nova sociedade em que você se encontra é muito diferente da sua. Professores falam da humanidade que viveu nos anos 2000 como você ouvia falar das pessoas que viviam na Idade Média. Ninguém entende ou acredita que você conheceu pessoalmente aquela época. Você possivelmente é a pessoa mais inteligente do mundo, com quase um milênio de conhecimento acumulado. Mas como provar que todo esse conhecimento é verdadeiro se a maior parte da informação foi perdida com o tempo? Talvez armazenar todos os dados da humanidade em discos rígidos não fosse mesmo a melhor opção. Mil anos. Nossa. A tecnologia está tão avançada que Marte finalmente foi terra formada e parte da humanidade vai ser transferida para lá. Rápido gente, eu me lembrei de um cidadão que está na Bíblia. Agora eu vou falar um pouquinho aqui da Bíblia. No Antigo Testamento tem relatos de pessoas que tinham uma longevidade de quase mil anos. O mais velho de todos ali que eu vi na Bíblia é o Matusalém. Esse daí, se eu não me engano, ele chegou a 969 anos de idade. Agora você fica imaginando, a gente está viajando já na maionese aqui com esses anos que ele passou, mostrou, falou no caso. Imagina se esse cara vivesse nos dias de hoje. Muito provavelmente ele não chegaria nessa idade, porque nos dias de hoje tem muito mais talvez doença, muita coisa processada, muita porcaria, tá ligado? Então muito provavelmente ele não chegaria nem na metade disso. Mas suponhamos que ele estivesse vivo hoje e conseguisse ficar vivo esse tempo que ele ficou no mesmo tempo da Bíblia, tá ligado? Lá para o Antigo Testamento. Mano, ele ia ser um desses caras aí que provavelmente ia ter visto muita coisa no longo dos anos, tá ligado? Não sei como é que ele chegaria, né? Não sei como é que ele chegou, na verdade, porque ele não dá detalhe na Bíblia. Só diz que ele morreu com essa idade, entre outros. Acho que, eu não sei se Adão morreu com 800 anos, eu não lembro agora, cara. Eu sei que a longevidade dos antigos do Antigo Testamento era muito grande, tá ligado? De quase mil anos. Então eu fico imaginando se isso acontecesse a partir do ano 2000 até quase o ano 3000. Tá ligado? Mano, é surreal o bicho. Algumas luas de Saturno e de Júpiter também se mostraram propícias a ter colônias de humanos. Quem sabe você até seja considerado por governos para ser levado nessas expedições? Afinal, nada pode te matar. Você é a pessoa ideal para explorar o espaço. 10 mil anos. Você chega à conclusão de que não existe lugar como a Terra, mas a Terra que você conheceu 10 milênios atrás não existe mais. Os polos magnéticos se inverteram e o norte magnético agora é o sul. A maior parte da informação digital salva de milênios de história foi perdida no processo. O próprio tempo já parou de fazer sentido. O que é um dia para quem já está vivo há 3 milhões deles? 50 mil anos. De volta à Terra, você testemunha a era glacial em que ela está entrando por causa do eixo de rotação. Os resquícios do aquecimento global causado por seres humanos atrasam um pouco esse processo, mas ele está acontecendo. Você até se lembra vagamente de quando a Terra colapsou pelo aquecimento global, mas agora é diferente. Você testemunha um novo colapso climático por causa da era glacial. Aparentemente, o planeta não é tão seguro em escalas muito maiores do que o tempo de vida de um ser humano. A comida se torna escassa e isso se torna um evento de extinção de algumas espécies adaptadas ao calor e até mesmo tem efeitos negativos na humanidade. Mas mesmo antes da era glacial, você já se tornou o organismo mais velho de todos os tempos. 100 mil anos. Você se sente solitário na Terra e é o único opção são as colônias que estão em Marte e em algumas luas dos planetas gigantes. Existe até uma notícia de que humanos estão tentando ir para Plutão, já que a tecnologia possibilita lidar com o frio do planeta anão. No céu você consegue ver as supernovas de Canes Majores e Beetlejuice. Isso até te lembra a humanidade em 2021 achando que a Beetlejuice entraria em supernova e acompanha a saga no Twitter. A supernova te causa uma nostalgia absurda do que era a humanidade na época. O que as pessoas de 2021 achariam disso agora? Será que eles reconheceriam uns aos outros? 500 mil anos. A humanidade ainda nutre um carinho pela Terra e notícias sempre chegam até você do que está acontecendo no planeta. Vulcões começaram a ficar cada vez mais ativos, iniciando um processo de efeito estufa intenso. Você escuta a notícia de que um asteroide razoável atingiu a Terra e a vida lá cada dia fica mais difícil. O que sobra são plantas e pequenos animais. Um milhão de anos. Um super vulcão entra em erupção na Terra fazendo com que detritos atinjam a atmosfera, bloqueando parte da luz solar, representando o fim de animais e algumas plantas. É impossível para você voltar para a Terra agora. Ela se tornou um lugar inóspito e não tem nem a possibilidade de pisar na superfície. Nesse ponto, toda a humanidade e toda a vida animal que existia na Terra só sobrevive nos planetas e luas que os humanos colonizaram. 50 milhões de anos. Você decidir que quer ver a Terra antes de ela se tornar ainda mais irreconhecível do que já está. Ao olhar para o planeta, você precisa de diferentes comprimentos de onda na sua nave para conseguir enxergar a superfície. Porque a atmosfera está tomada por gases e pela constante atividade de vulcões. Além disso, um asteroide grande se chocou com a Terra e a atmosfera está opaca e é impossível enxergar diretamente. Porém, ao observar, você vê que os continentes estão se unindo. Existe um novo continente que é a junção da África com a Ásia. Você espera ansiosamente para as Américas se juntarem. 200 milhões de anos. A partir daqui, você sabe que não é nem seguro chegar próximo da Terra. As suas visitas chegam ao fim e é hora de dar um adeus ao planeta em que você nasceu. O Sistema Solar está com risco de ser atingido por uma explosão de raios gama. Simplesmente não é mais seguro ficar aqui. Mas olhando para a Terra pela última vez, você percebe que os continentes se tornaram um só. A visão te deixa tonto. É incrível o tanto que as coisas mudaram em escalas grandes de tempo. 500 milhões de anos. Você é o único ser humano vivo que não tem mais uma noção de tempo. Milhões de anos atrás parecem ontem. Você agora vive nas escalas de tempo do universo. E preocupações do futuro distante se tornam as preocupações de amanhã. Você percebe que muito em breve o Sistema Solar inteiro vai se tornar inóspito para a vida. O Sol está começando a ficar mais quente. A luminosidade aumenta gradativamente. Planetas como Mercúrio e Vênus já são inalcançáveis. A Terra já não pode ser habitada. Um bilhão de anos. Nossa... A luminosidade do Sol aumentou ao ponto de tornar a vida impossível até em Marte. A Terra está sendo completamente frita pela luminosidade do Sol. O nível de gás carbônico na atmosfera cai e as últimas plantas morrem. Oficialmente o final da vida na Terra chegou e você é o último ser vivo nascido na Terra. A última pessoa a ter vivenciado o que antes era o planeta. Há muito tempo você já desistiu de compreender o que isso significa. Mas a imagem da sua casa sendo destruída mexe com você. Dois bilhões de anos. A Terra está pior do que Vênus era quando você nasceu. Ela está irreconhecível. Ela agora é apenas uma rocha sem oceanos e sem atmosfera porque a atmosfera evaporou pelo aumento da luminosidade solar. O campo magnético também deixou de existir. Outros planetas do interior começam a se aquecer. A única coisa boa que você consegue visualizar é a Andrômeda, que agora está tomando uma boa parte do céu. Ela já está tão próxima que em breve você vai ver a colisão das duas galáxias. 5 bilhões de anos. Mesmo com a vista inacreditável da galáxia de Andrômeda cada vez maior no céu, você se preocupa um pouco a ver o Sol aumentando com o passar dos anos. Ele agora é uma gigante vermelha e engoliu os planetas Mercúrio, Vênus e a Terra. Cara, só viajando mais um pouquinho aqui, mano. E caraca, já está falando de bilhões de anos, cara. Imagina, mano. Que isso, cara. É surreal, mano, de pensar nisso. Eu fico pensando aqui. Teve uma vez, eu não sei se isso é certo, mas... Estou falando aqui já de personagens, tá? Eu vou falar de personagens aqui de novo. Vocês me corrijam se eu estiver certo. Se eu estiver errado, perdão. Me corrijam se eu estiver certo, é sacanagem. Que fizeram uma comparação de idades com os personagens. A Mulher Maravilha, por exemplo, acho que ela tem 150 anos. Capitão América, acho que ele tinha 90 anos. É... Eu sei que o mais velho ali era o Darkseid. Que se eu não estou enganado, ele tinha 2 bilhões e meio de anos. Agora, se essa conta de idade dele está certa, eu não sei. Não tenho certeza. Por favor, vocês que acompanham o quadrinho, talvez ouvirem isso em algum lugar. Deixem nos comentários para ver se isso daí bate. Mas quando eu vi isso daí, essa postagem, não lembro aonde. Eu fiquei pensando, caraca, mano. O cara viveu 2 bilhões, mais de 2 bilhões de anos. E ele é o maior antagonista do Superman, por assim dizer. Eu acho que ele é o maior antagonista do Superman. E eu fico pensando, caraca, como é que um cara desse vai perder para um Superman? Porque tudo bem, ok, Superman e tal, forte pra cacete e tal. Mas o cara tem experiência de mais de 2 bilhões de anos. Você tem noção disso? Eu fiquei viajando na minha honesta com essa parada, mano. É um negócio surreal de pensar. E meu filhote está aqui, né, filhote? É o que que é, cara? Pai, é barra. É o quê? É barra, é barra. Eu não quero sair. Vai sair? Vai sair em carro. Vai sair qual carro, se o carro está na oficina? O carro, papai. Ah, é mesmo? Eu não quero sair. Tá bom, filho. A gente vai ver isso aí, tá? Dá beijo, papai. Que fofinho. Pai, papai vai descer? Vai, vai. Depois a gente desce, vai lá. Brinca lá na sala, vai, filho. Não abre mais a porta não, tá bom? Enfim. Imagina. Vocês viram aqui, né? Meu filho agora aparecendo, né? Três anos de idade. Aí daqui a cinquenta anos e eu continuo com a mesma aparência e ele mais velho do que eu na aparência. Caraca, mano. É uma coisa a se pensar demais. Uma sensação estranha passa pelo seu corpo. A ideia de que tudo e todos que você conheceu deixaram de existir porque foram engolidos pelo sol. Mas você não tem tempo de chorar pelo fim do seu planeta natal. Outro problema está logo na sua visão. Oito bilhões de anos. Nossa. Com o sol atingindo o status de gigante vermelha, ele se tornou mais frio e menos massivo. Isso significa que a força gravitacional ficou menor. As órbitas dos planetas se distanciam das originais. Isso transforma o que restou do sistema solar em um caos ininterrupto. Nossa. Asteróides, meteoros e cometas perturbados bombardeiam os planetas que restaram. Corpos celestes te chocando ao novo perigo que você tem que viver e não há nada que ninguém possa fazer. Mas você não pode reclamar da visão que você tem. Via Láctea e Andrômeda se fundindo ativou um processo extremo de formação estelar. O céu do seu lar é preenchido de estrelas brilhantes e nebulosas formando estrelas. 10 bilhões de anos. O sol agora se tornou uma nã branca há muito tempo. O sistema solar praticamente deixou de existir com alguns planetas escapando da força gravitacional. Tudo está caótico aqui e é quando você finalmente pega uma nave e decide explorar o resto da galáxia. Coisas que os humanos até tentaram antes e você sabe que deve haver colônia de humanos por aí. Você mesmo já chegou a participar de algumas explorações para outras estrelas e planetas fora do sistema solar, mas você sempre voltava para o lar. Mas agora você não tem mais lar e está cansado de perder tanto. O fim do sistema solar foi o máximo que você aguentou e agora você decide explorar a galáxia por conta própria. Mas essa nave aí também tem que ser pica, meu irmão. Porque, rapaz, aí o sol não tem mais a gravidade como era antes. Aí os planetas se dissiparam, por assim dizer, os corpos celestes se colidindo. E você numa simples navezinha dentro desse universo, dentro dessa galáxia, melhor dizendo, vendo isso tudo acontecendo, nada acontecendo com a nave. O cara tem que estar numa nave fofa, abagarai, meu irmão. Mas eu estou entendendo o ponto dele. Caraca, já pensou, mano? É um negócio surreal. E eu fico pensando. Teve uma outra série que eu sei que não tem nada a ver com a imortalidade dessa série aí. Só que, querendo ou não, os personagens vão passando os anos ali e continuam da mesma forma, né? Que é Oysen. É uma série muito boa. Só que no finalzinho ali eu acho que ele foi se perdendo, que começou a colocar uns negócios meio nada a ver. Mas enfim. Que eles começaram a explorar outros lugares que têm propriedades parecidas com a Terra. Com o planeta Terra, no caso. E eles usaram aquele sistema de criogenia, né? Onde eles se congelavam ali. A nave, ela ficava no mal automático procurando um lugar pra poder os seres humanos ali, né? Morar, né? O novo planeta. Porque o planeta Terra os seres humanos destruíram, né? Nada diferente do que está acontecendo hoje, né? Uma coisa muito possível de acontecer com o nosso planeta também hoje, né? E sendo que nesse caso teve que ficar dois personagens, né? Um homem e uma mulher, no caso. Que eram um casal até. E eles ficaram ali meio que acordados. Só eles ficaram acordados. O resto da tripulação, que era mais de 500 pessoas, ficaram ali dormindo na hibernação ali, na criogenia. Melhor dizendo. E aí, tipo, foi passando anos e anos. Pra eles, no caso. Pros dois que ficaram. Foi passando anos, 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 anos. Eles tiveram até um filho dentro da nave e tal. Esse filho aí depois participou das aventuras junto com eles em outro planeta que eles conseguiram achar. Mas foi assim, lindo e ao mesmo tempo triste. Porque os dois casais eram um dos casais que eu gostava até. E vendo eles, tipo, passando o tempo. Aí eles ficando velhinhos e tal. Aí a mulher morre primeiro de uma doença. Aí o cara também, que era um dos bravos também, foi ficando velhinho, caído e tal. E aí todo mundo lá quando acordou ainda pleno, bonito e tal, ainda com a mesma aparência e tal. Aí veio a gravação que ele deixou. Que ele conseguiu depois de, não sei se 100, depois de 50 anos depois, eu não sei, que ele conseguiu. Sei lá. Enfim. Mas aí já era tarde, ele morreu e enfim, todo mundo acordou. Essa parte foi triste e ao mesmo tempo assim, meio que deu aquele ar de esperança, tá ligado? Só que já tinha passado anos e anos e anos para as pessoas ali naquele planeta, dentro daquela nave. E continuaram iguais. É mais ou menos parecido com o que eu falei aqui no início, tá ligado? De continuar com a mesma aparência. E ele também tá falando, né? 20 bilhões de anos. Nossa! A galáxia está completamente pintada de várias cores. Caraca! Algumas você consegue ver a olho nu e outras dependem dos sensores instalados na sua nave. Estrelas se formam a todo vapor. Os buracos negros supermassivos se fundiram e ficaram ativos por um bom tempo. Nossa! Foi o momento mais brilhante que você já viu no universo. E também foi a primeira vez desde que você se tornou imortal que você viu um lado positivo nisso tudo. 50 bilhões de anos. Uau! Andrômeda e a Via Láctea agora são uma coisa só. Em breve o mesmo processo de colisão de galáxias vai acontecer com todo o grupo local. E você vai estar vivo pra testemunhar na fileira da frente. 100 bilhões de anos. Uau! Você sabe que está vendo o último processo de formação de estrelas acontecer diante dos seus olhos. E você não quer pensar muito sobre o que te aguarda futuramente. O céu vai aos poucos ficando mais escuro. 150 bilhões de anos. Uau! Chegou o momento que você mais temia. Agora é impossível de sequer mandar um sinal pra outras galáxias. A expansão do espaço-tempo impede a troca de informações e lá se foi a última chance de explorar uma galáxia diferente. Caso você tivesse decidido explorar uma, provavelmente agora você estaria preso nela fisicamente, sendo impossível acessar um mundo de fora. Apenas informações já emitidas continuam chegando. Uma sensação de isolamento mais forte toma conta de você. O céu noturno agora é mais e mais escuro. 500 bilhões de anos. As galáxias começam a ficar menos luminosas porque as estrelas estão começando a morrer e só estrelas avermelhadas sobraram. Tudo que você vê são galáxias velhas esperando pra morrer. Um trilhão de anos. Tudo no universo começa a ficar invisível pra você. As galáxias mais próximas já atingiram uma distância pra ficar fora do universo observável. Luz de fora não chega mais e a única coisa que você consegue enxergar ainda é a Milkdromeda. Que é a junção de todas as galáxias do que um dia foi o grupo local. Cinco trilhões de anos. Até o momento de formação estelar passou. As estrelas de Milkdromeda estão começando a se apagar lentamente. Primeiro as mais brilhantes começam a deixar de existir. Fora da Milkdromeda você não pode mais ver nada. Apenas escuridão total. Nada mais chega até você. 10 trilhões de anos. Estrelas pararam de ser formadas no universo e só restam as poucas anãs vermelhas que ainda existem e vão te acompanhar por pelo menos uns 10 trilhões de anos pela frente. Você adota uma estrela anã branca como um novo lar e fica na órbita dela até o fim dela chegar. É a sua melhor opção. Não tem muito mais coisa pra ser vista na galáxia. 50 trilhões de anos. Você já teve que trocar de lá 5 vezes. Todas as anãs vermelhas que você adotou chegaram no final da vida. Nada permanece. Só você. 100 trilhões de anos. Anãs vermelhas finalmente deixaram de existir. Agora só existe você e objetos compactos como buracos negros, estrelas de nêutrons e anãs brancas. Você chegou ao fim da era das estrelas. A era do universo na qual você nasceu. É quase como se perdas e finais são as únicas coisas que nunca acabam na sua vida. Porém, com falta de matéria pra se alimentar, os buracos negros estão inativos e não dá pra enxergar nada. O universo está escurecendo. Tudo está ficando mais escuro. A única luz que você consegue ver são eventuais explosões que acontecem quando anãs brancas se encontram, ou estrelas de nêutrons, ou a luz de alguma delas sendo acretadas por buracos negros. 100 quintilhões de anos. A galáxia se torna instável. Parte do material é ejetado pra fora e parte colapsa no buraco negro supermassivo no centro da nossa galáxia. Você é ejetado junto pra fora da galáxia e se torna algo vagando pela escuridão do universo. Quando o material que sobrou começa a decair em direção ao buraco negro supermassivo, quais ares são ativadas por um período de tempo. Mas você já está cansado de saber que até isso vai acabar. Você assiste a última refeição do buraco negro supermassivo. Um Google de anos. Agora só existe você e buracos negros. Google... Você está preso na era dos buracos negros e não existe... Mano, quê? Um quê? Um Google de anos. Um Google... Ah, pensei que era o Google, no caso Google que a gente conhece aqui, mas... Um Google... Cara, eu não sei nem que número é esse, bicho. Um Google... Mano, cara... Mano, surreal. Na moral, surreal, surreal, surreal. Na moral. Agora só existe você e buracos negros. Você está preso na era dos buracos negros e não existe mais nada pra ver. O universo é completamente escuro. Raramente algumas anãs brancas ou estrelas de Nêutons que sobraram caem em direção a buracos negros. E isso momentaneamente cria um lampejo de luz. Você sabe que sem se alimentar, até os buracos negros vão começar a morrer. Você continua vagando indefinidamente pela escuridão. Vez ou outra você observa luzes que são buracos negros finalmente atingindo o final da sua vida na radiação Hawking. São os últimos fótons do universo. A última luz que você vai ver e você sabe disso. 10 elevado a 2.500. Você já perdeu a noção do tempo. Você não sabe quanto você vagou pelo universo. Ele é praticamente infinito. A falta de luz e de algo te faz perceber que você atingiu a era da escuridão. No universo agora só existe matéria escura, elétrons, pósitrons e se você der sorte alguns prótons. Mas eles raramente se encontram porque o universo é grande demais e nem na velocidade da luz as coisas conseguiriam se encontrar. Ao pouco tudo está atingindo o menor estado de energia possível. E o fim está próximo. Caraca, mano. A entropia atingiu o seu limite. Você se torna um nada e a sua consciência não pode mais existir aqui. Tudo chegou no fim. Nesse ponto você se pergunta se valeu a pena ser imortal. Você pode até ter sido o único ser humano a testemunhar tudo o que era possível de testemunhar. Mas sem ninguém para conversar ou compartilhar essas experiências além do seu próprio pensamento, você simplesmente deseja que pudesse voltar no tempo e ter vivido e morrido como alguém normal. Talvez a beleza da vida fosse realmente o fato de que uma hora ela acaba. De que nós precisamos usar os nossos dias contados para amar, descobrir e compartilhar conhecimento. Tudo chega até o fim. Mesmo o universo. Mas agora que você é imortal, uma das coisas mais desejadas por seres humanos, você percebe que isso na verdade é uma maldição. Você está no escuro, flutuando com o frio no que um dia foi um universo vivo e colorido. Aproveite o fato de você ser mortal. Porque isso torna a vida ainda mais especial. Aproveite o seu dia. Os seus dias. Muito obrigado e até a próxima. Mano, que isso, cara. Mano. Uau. Desde já quero agradecer a todos os membros do canal por estarem contribuindo com o meu trabalho. É sério, o que vocês têm feito por mim tem me ajudado demais. E se você ainda não é membro deste canal, torne-se um membro para poder ver vídeos antecipados e também fazer parte do nosso grupo do WhatsApp e talvez outras coisitas mais. Um salve a todos do Agente Negão. Valeu. Bom, gente, está aí ciência todo dia. É a primeira vez que eu falei aqui. Eu falei ciência todos os dias, mas é ciência todo dia. Eita, quase qualquer aqui. E olha, eu vou te contar. Eu estava esperando que esse vídeo fosse uma parada assim. De fato, até para poder alertar sobre a questão que todo mundo gostaria de ser imortal. Mas só que acabou com uma mensagem muito importante e positiva, de certa forma. Com uma coisa que a gente acha que é um problema, mas na verdade é uma coisa do ser humano. Pelo menos enquanto a gente está aqui, falando assim, na perspectiva humana, na perspectiva assim, sem usar nada religioso, cristianismo no caso, como eu geralmente falo para vocês. Tipo, para a gente aproveitar isso que a gente tem agora. Tá ligado? A gente acha que, ah não, caramba, eu estou ficando velho, um dia eu vou morrer, eu não consegui fazer muita coisa e tal. E às vezes a gente fica preocupado com tanta coisa desnecessária, que às vezes realmente aquilo que a gente poderia ter feito nesse pouco tempo de vida aqui no Gesta, a gente deixa de fazer. E é uma coisa assim que ele falou no finalzinho, que me deu esse estalo, tá ligado? E é uma coisa que todo mundo já sabe, é uma coisa que todo mundo talvez já pensa, mas é aquele tipo de pensamento que fica só no subconsciente. Você sabe, mas ao mesmo tempo você não pratica. Tá lá, você sabe. No seu subconsciente você sabe o que tem que fazer, sabe o que tem que proceder, como você tem que fazer e tal, mas você não faz, tá ligado? Muitas das vezes, de repente, por causa de medo, muitas das vezes por causa de algum anseio ou alguma insegurança, você acaba não fazendo coisas que você poderia fazer. E eu estou falando isso para mim mesmo, ao mesmo tempo que eu estou falando isso para vocês, eu estou meio que falando para mim, tá ligado? Porque é uma realidade para mim, como eu falei para vocês nessa primeira parte do vídeo que ele mostrou. E, mano, é uma parada que nós, mortais, a gente... Eu acho que até a ciência hoje, inclusive, deve trabalhar nessa parada de, ah, será que tem como o ser humano ser imortal e tal? Cara, vamos supor que eles conseguissem achar essa solução para a imortalidade, né? Porque seria uma imortalidade, na minha opinião, uma maldição, né? Você vai, de fato, como ele chegou aqui no final, você vai ver tudo, mas... E aí? E depois disso, tá ligado? Vai acabar, você vai ficar no escuro e não vai fazer mais nada, só vai ficar ali vagando no nada, porque você meio que faz agora a parte do nada, por assim dizer, né? E para quem acredita naquela bobagem de Big Bang, você vai ter que ficar esperando no próximo Big Bang, tá ligado? Bom, enfim, estou brincando, tá, gente? Se você acredita nisso, acredite, não tem problema. Eu, particularmente, acho uma bobeira, mas, ao mesmo tempo, eu sei que tem gente que acha bobeira, o que eu penso também. Então, assim, cara, realmente, quando você fala de imortalidade no sentido humano, no sentido material, no sentido daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente acha que vai acontecer, então, de fato, são essas coisas aí que nos aguarda sem Deus. Uma coisa é você ser imortal sem Deus, que é esse o caso, você vai ficar sozinho, vagando no nada, que basicamente é o que vai acontecer daqui a não sei quantos Google de ano que ele falou aqui, que eu nem sabia de existência desse número, tá ligado? Nem sabia da existência desse número. E outra coisa, você estar em eternidade com Deus, com Cristo, num lugar preparado, reservado pra você, pra aqueles que creem, pelo menos pra aqueles que, de fato, creem em Cristo, como fala a palavra, tá ligado? Aí você vai falar, você que acredita no Big Bang, mas isso não é bobagem, cara. Isso é, ó, aconteceu tudo no boom, e o carro tá aqui todo escuro do nada, boom, aconteceu tudo. Tudo bem, cara, você tem que ter muita fé pra acreditar nisso, tá ligado? Mas, vai lá, vai na sua confiança, eu vou na minha confiança em relação ao que eu tô falando pra Deus, tá ligado? Mas eu, particularmente, eu não tenho essa ânsia, essa parada de, caraca, eu queria ser imortal, eu queria nunca morrer, eu queria continuar assim. e tal, cara, faz parte da vida, não adianta. Eu tô aqui, hoje, bigodinho, né, fininho, cabelinho na reta, bonitinho e tal, né, negão, né, pele ainda lisa aqui, sem parecer tanta ruga, mas daqui a pouco vocês vão ver meu cabelão aqui, de repente, caindo, vou ficar careca, ou calvo, não sei, ou se não ficar calvo, vou ficar com esse cabelo, mas só que, né, da cor cinza, depois da cor branquinha, o bigodinho também da cor branquinha e tal, depois caixão. Parece triste falando isso, mas isso faz parte da vida, porque a forma que a gente vai, acumulando conhecimento, por assim dizer, é quando a gente meio que vai gerando a vida, né, por assim dizer, vai gerando a vida agora o meu filho, daqui a pouco ele que vai estar no meu lugar, daqui a pouco vai ser o filho ou o filho, ele vai estar no lugar dele, e assim vai, é assim que a humanidade meio que vai se perpetuando, por assim dizer, não querendo ser imortal aqui, pra poder ver o que vai acontecer lá no futuro super ultradistante, tá ligado? Nossa, eu tô falando pra cacete, eu nunca pensei que eu fosse falar tanto num assunto crânio, porque esse, mano, tem que ser muito crânio, meu irmão, pra fazer um vídeo desse, esse cara aí, ele tá de parabéns, meu irmão, eu não lembro o nome dele, eu até peço desculpa aí, caso ele, por um acaso, ele tenha visto aqui o meu vídeo, não sei, sei lá, me perdoa, cara, se você falou teu nome, eu acho que você deve ter colocado no início, me perdoa, eu não lembrei do teu nome aqui, mas o amigo aqui do canal Ciência Todo Dia, mano, o cara é crânio para um caraca, meu irmão, porque pra fazer um vídeo desse, meu irmão, putz que o parol, quanta informação que esse cara tem que pegar pra poder botar ali tudo certinho, pra fazer sentido, e olha que tem termos que ele falou aqui, que pra mim, eu não sei, tá ligado? Não entendo, até esse número, um Google, eu falei, caraca, quando ele falou Google, eu pensei que era um Google da pesquisa aqui, tá ligado? Então, é um negócio muito surreal, na moral, cara, você é 10, cara, tá de parabéns, mano, na moral. Link dele vai estar aqui na descrição, gente, vocês pedindo ou não, eu vou começar a trazer alguns vídeos desse canal também, porque eu curti pra um caramba o conteúdo desse cara, tá bom? Link desse cara, eu vou deixar esse vídeo específico aqui, estará na descrição, eu vou ficando por aqui, por favor, dá uma olhada nesses dois vídeos que estão aparecendo aqui do lado agora, pra dar uma moral pro Negão, e também vai no meu segundo canal, que tá aí na descrição. Vou ficando por aqui, até a próxima. E valeu!